Tem a palavra como líder, deputado Rubens Bueno. Presidente, apenas esclarecimento sobre a pauta. O senhor vai me dar a palavra depois? O senhor vai me dar a palavra? Estou pedindo a você mesmo, pedi para o Renan, pedi para a vossa excelência, pedi para esse moço na mesa. Esse moço já escreveu umas 10 vezes o meu nome aí e não me chamou. Apenas tem a palavra, tem a palavra deputado Rubens Bueno. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos votando um veto que trata da reposição da inflação, da correção da tabela do imposto de renda. E a presidente da república prometeu, durante a campanha eleitoral, fazer a correção da tabela do imposto de renda baseada na inflação de 6,5%, exatamente 6,41%. A presidente da república mentiu. É feio mentir. A presidente da república prometeu, publicamente, durante a campanha, dizendo que jamais aumentaria a taxa de juros. Porque aumentando a taxa de juros, segundo ela e o seu marqueteiro João Santana, tiraria comida da mesa do pobre brasileiro. Primeira semana depois da eleição, ela aumentou os juros. A presidente da república mentiu para o povo brasileiro. É feio mentir. Ela disse que não aumentaria a tarifa de energia elétrica. Logo depois das eleições, aumentou a tarifa de energia elétrica e continua aumentando. É feio mentir. Imagine uma presidente da república mentir para o seu povo. Diz que não aumentaria os combustíveis, nem gasolina, nem óleo diesel. Já na segunda semana, aumentou a gasolina, aumentou o preço do óleo diesel. A presidente mentiu. Imagine a presidente da república mentir, se isso não é feio. Se os nossos pais puxavam a orelha, deputado Nilson Leitão, para qualquer mentira que pudesse desviar a atenção ou tirar um proveito dessa mentira. A presidente da república mentiu para todo o povo brasileiro, reiteradamente, por várias vezes. Os juros não aumentou somente depois da eleição. Já é a quarta vez que aumenta os juros. Reiteradamente, ela mentiu quatro vezes só com relação à taxa de juros. Aí vem o desafio público de que nós queremos. De que nós queremos. O líder Humberto Costa reclamando o tempo. Que barbaridade. Ele não gosta de ouvir verdades. Ele gosta de ouvir mentiras. Ele gosta de ouvir o petrolão. Ele gosta de ouvir os empreiteiros do petrolão, distribuindo dinheiro para o PT, que institucionalizou a corrupção dentro do poder. Eles não gostam de ouvir verdades. Tenha paciência. Tenha paciência, senador. Nós ouvimos tanto, Vassa Excelência, que tenha paciência. A oposição dizer as verdades que vocês não gostam de ouvir. E mais do que isso, é isso, é verdade, e a verdade dói, né? É. Então, mais do que isso, nós precisamos dizer claramente ao povo brasileiro, o petrolão que está aí é o exemplo maior. E que se nós estamos propondo a correção da tabela de imposto de renda em 6,5%, e vem um discurso aqui de anos e anos anteriores, que não deixa de ser verdade. É uma verdade o que o líder disse aqui, que não foi corrigida a tabela lá atrás. Nós confirmamos essa verdade. E eles não confirmam a verdade da roubalheira dos bilhões da Petrobras, cuja empresa está derretendo sobre o patrocínio, o aval do ex-presidente Lula e da presidente Dilma, que assinaram, que nomearam, que avalizaram os diretores, os seus gerentes. E tudo isso que nós vimos é para dizer que não houve nada, isso é uma bobagem. Para justificar os fins, valem os meios, não importam quais. Não importam quais. Nós estamos aqui a dizer que nós queremos a correção da tabela de imposto de renda. Se estão reclamando de tempos anteriores, reclame do seu governo 12 anos. Faça uma proposta de correção daquilo que está acumulado nos últimos 12 anos. Aí sim o discurso seria importante. E não venha com essa doença mole, que é trabalhador daqui e dali. Trabalhador o quê? O PT aprendeu a fumar charuto cubano, a tomar romana e conti, a viajar em jatinhos das empreiteiras, para baixo e para cima, e fazendo negócio com as empreiteiras. O presidente Lula é useiro e vezeiro dos jatinhos das empreiteiras. Viajando pelo mundo e levando um pacote de negócios juntos. Com esses negócios, sabemos o que é que tem por trás disso tudo. Esse é o país que está nas mãos desta gente. Nas mãos de quem? Quando terminou a campanha, agora nem João Santana salva. Ela foi domingo para a televisão falar ao povo brasileiro, com João Santana tiracolo, imaginando que a mentira reiterada, que a mentira repetida, isto nunca vai chegar ao final. Está chegando ao final. Está derretendo. Está se acabando. O povo brasileiro não suporta mais o que está acontecendo. da má gestão, da falta de ética pública, da falta da moral na gestão com aqueles que querem levar a sério os impostos do povo brasileiro. E o desafio lançado está feito. Queremos aqui o imposto sobre grandes fortunas, a começar dos grandes empreiteiros que partucinam o PT. Deixa esclarecer.